Para garantir atendimento especializado a mulheres vítimas de violência, a Casa da Mulher Brasileira, que faz parte de um programa federal lançado no início do ano, vai oferecer acolhimento e serviços de atenção jurídica, assistência social e saúde. A primeira Casa da Mulher será construída em Brasília. O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a aderir ao programa Mulher Viver Sem Violência. Este hospital em Brasília desenvolve um programa chamado Violeta, que garante proteção às vítimas de violência. Aqui, mulheres e crianças vítimas de violência sexual recebem atendimento emergencial e acompanhamento psicossocial, buscando superar o trauma sofrido. Elas são recebidas por uma equipe multidisciplinar, que é composta por médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro. E essa equipe realiza esse atendimento psicossocial e terapêutico a essas mulheres e essas crianças em situação de violência. O programa Mulher Viver Sem Violência terá investimentos de R$ 265 milhões e vai qualificar profissionais de saúde para o atendimento humanizado das mulheres vítimas de violência. Além de transformar a Central 180 em disque denúncia e garantir a construção em todos os estados da Casa da Mulher Brasileira. A casa é, sem dúvida nenhuma, o espaço especialmente desenhado para o acolhimento respeitoso e humanizado. Por meio dela, a mulher acessará todos os serviços, ao invés de peregrinar em busca de cada um deles.